Na vida, a gente fica sempre esperando pelo melhor momento Só que o melhor momento não existe O melhor momento de você fazer qualquer coisa Que você queira fazer É exatamente agora A gente passa um grande período de tempo esperando pelo momento ideal Pelo momento exato Só que não existe Sabe, a gente deixa coisas melhores para futuros melhores momentos Só que o melhor momento da sua vida é exatamente agora Sabe aquele talher, aquele prato, aquele copo que está dentro da sua casa Que você fica dizendo assim Quando chegar uma visita tal, num momento especial, eu vou usar E quando você faz isso Parece que você valoriza mais Ou eu valorizo mais a outra pessoa do que eu mesmo Eu fico deixando coisas melhores para os outros E para mim, sempre do pior Quero que você mude um pouco a sua mentalidade E comece a valorizar você primeiro Jesus falou para a gente amar o próximo como a nós mesmos Como que eu vou amar o próximo se eu não amo a mim Está tendo barulho aqui O cara está cortando Cortando mata ali Bora para cima Como que Eu vou amar o próximo se eu não amo a mim mesmo Então o que eu quero dizer Você precisa primeiro se amar Para depois amar aos outros Você primeiro precisa cuidar de você Para depois cuidar do outro Fazer por você Para depois fazer pelo outro Nisso a gente tem uma falta de amor próprio Sempre deixando melhor para os outros Esperando melhores momentos, momentos especiais Você cria o seu momento especial com a sua família Ah Natan, hoje é terça Vamos imaginar, hoje é terça Hoje é segunda Pode ser o melhor momento da sua vida Ser ali com a sua família Preparar uma mesa E comprar umas coisas novas, diferentes Para todo mundo comer Ou comprar um presente e entregar para alguém O melhor momento da sua vida É você que constrói Agora O melhor momento O momento especial que você tanto espera Você cria Ele agora No momento presente Então Duas coisas que eu quero passar para a sua visão Para a sua mente É Não espere por melhores momentos Crie o seu melhor momento agora E se ame mais Tenha amor próprio E não valorize os outros Antes de valorizar você Não queira fazer pelo outro Se você nem fez por você ainda Cuida da sua vida primeiro Constrói a sua personalidade Constrói a sua imagem Constrói a sua inteligência Constrói as suas coisas Antes de focar no outro Deixe os outros Deixe os outros de lado Primeiro você Aí depois que você fez por você Amou você Fez tudo por você Aí você vai fazer pelo outro Tem como curar Tem como curar Estando ferido Não Não tem como ajudar Se é você que precisa ser ajudado Então tenha amor próprio Se valorize Cuide de você Espero que você pegue essa visão Essa mentalidade E que hoje mesmo Você possa criar O melhor momento Da sua história O melhor momento E sabe algo que é muito doido O melhor momento Sempre vai ser o próximo Porque você pode fazer O melhor momento agora E isso é muito bom Mas amanhã Você pode fazer muito melhor Então O melhor momento Sempre vai ser o próximo Isso é muito doido É pra vulgar a sua cabeça Tô aqui na obra Tamo aqui pessoal Olha isso aqui É um ramo Que eu tô aprendendo muito Não tinha experiência Na área de construção E tudo Tô aprendendo desde Do chão alicerce Até o levantamento De tudo Tá sendo muito bom pra mim Por isso que eu tô sumido Aí do canal Eu não parei Na verdade Tudo que eu tô fazendo É em prol Do digital Muita gente pela internet Não parei Não paralisei Nem vou parar Então Manda um recado Aqui pra você Que está me assistindo agora Vem muita coisa boa Aí pela frente Prepara o seu coração Porque nesse canal Aqui você vai aprender muito E eu vou transbordar Sobre o seu coração Sabedoria Conhecimento Sobre espiritualidade E desenvolvimento pessoal Eu falo de todas as áreas da vida As principais são cinco O emocional O espiritual O físico O financeiro E o mental São cinco coisas Que você vai mais me ver Falando em todo lugar Que eu aparecer Então vem comigo Crescer em todas as áreas da vida Transbordar Sobre a vida das pessoas Se amar Buscar a Deus Acima de tudo Priorizar o reino Fazer por pessoas Ganhar almas E é isso Vamos crescer Vamos prosperar Bora pra cima do inimigo Se você gostou Deixa seu like aí Compartilha esse vídeo E é isso Se prepara Que tem lives Chegando Tanto aqui no Youtube Como também no Instagram Tem o canal de podcast Fiquem ligados Porque o conteúdo Vai vir pesado Tudo aqui Que eu tô construindo Todo recurso Que eu tô pegando Toda munição Vai ser pra aplicar No digital Então Tamo junto Deus abençoe